Olá, bom dia, bom dia! Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Quarta-feira, 8 de maio de 2024. 10 horas e 5 minutos em Taguatinga, Distrito Federal. Cetográfico de Taguatinga e QNL 9. Taguatinga Norte DF. Mais um vídeo para o canal Oliveira nas Cidades. Amigos, eu passei uns dias sem fazer vídeo. Porque a correria está muito grande. Saindo aqui do Setográfico. Em direção à Avenida Hélio Prats. Hoje, 8 de maio, é comemorado o Dia da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Cruz Vermelha. É comemorado o Dia do seu fundador. Fundador da Cruz Vermelha em 1828. Pô, René Dunati. Nasceu na cidade do mesmo nome, na Suíça. E também é comemorado, amigos, o Dia do Burro. Esse dia foi criado pelos... São todos os... Que cuidam dos animais. Então, vamos sair em direção à Avenida Hélio Prats. A Avenida Hélio Prats. Onde tem uma construção, uma obra do governo transformando lá a Avenida. É uma obra que não acaba. Vem comigo, galera. Vamos conhecer Taguatinga, Distrito Federal. Aproveita. Já deixa aí o seu comentário. Faz aí o seu comentário. Deixa aquele like para fortalecer o canal. E é só curtir. 25 graus em Brasília. Às 10 horas. De um dia ensolarado. Acabou a chuva no Centro-Oeste. A chuva, ela saiu e foi direto para a região sul do país. Acabando com o estado do Rio Grande do Sul. Vamos ajudar os gaúchos, galera. Agora, vamos doar alimento, água, vestuário. Que é o que estão precisando. Quer dizer, precisa de tudo. Perderam tudo, amigos. Cada um ajudando com um quilo de alimento, uma roupa, um lençol. Já ajuda bastante. Estou passando em frente a QNL 17. Do meu lado esquerdo, QNL. E do meu lado direito, já é as QNJ. Barreira eletrônica de 40. Mas, geralmente, eu gosto de passar em cima. 40. Mas, dessa vez, não deu. Vem comigo, amigos. Curte um pouco do UDF. Através das lentes do canal Oliveira nas Cidades EBRs. Como eu falei, galera. Eu estava... Aqui já é a QNL 23. E do meu lado esquerdo, do meu lado direito, é as QNJ. Eu estava fora do canal Oliveira nas Cidades EBRs. É porque eu abri um outro canal. De vídeos e música motivacional. Vou preparar o link e deixar aqui no primeiro comentário para vocês fazerem uma visita no canal. Vídeos e música relaxantes. Motivacional e relaxante. Para você curtir. A Avenida Hélio Prats divide Ceilândia e Taguatinga. Estou passando em frente à Catedral das Assembleias de Deus. A QNJ em frente ao cemitério Campo. Não sei o nome do cemitério aqui. Não sei se é Campo da Esperança. Mas é o cemitério de Taguatinga. Já chegando a CNH e QNH. Aqui é o setor de oficina de Taguatinga. Vamos passar em frente à Feira dos Importados. A Feira dos Goianos. Amigos, esse vídeo vai ficar longo. Depois eu vou dar um pause aqui e continuar. Vou continuar com esse vídeo já em outro ponto da cidade. Valeu!